Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu estou de volta com o segundo episódio do projeto Decore com a Nath, mas antes de iniciarmos a decoração, eu quero dar mais algumas dicas enquanto respondo as dúvidas de vocês. Pra começarmos, eu quero corrigir um erro que eu falei no episódio anterior, eu disse que pra diminuir objetos você tinha que clicar nesse colchete, e o Fofura me alertou para o botão correto, que na verdade é o acento que fica ao lado do colchete. Portanto, pra aumentar objetos nós usamos esse colchete e pra diminuir o acento. Eu não sei porque que eu falei o outro colchete, gente, tava na minha cabeça, sei lá. Enfim, essa é uma das minhas ferramentas preferidas e eu não sei porque que eu dei a dica errada pra vocês. Desculpa, mas já tá corrigido. Outra coisa que vocês me perguntaram é como eu destruo o parede sem usar a ferramenta do martelo. Tipo assim, ó. Gente, eu faço isso segurando o Ctrl. Ó, quando a gente segura o Ctrl, ele muda a ferramenta, tá vendo? Então eu seguro o Ctrl até o final e depois eu solto ambos. É como se eu estivesse construindo a parede, só que ao contrário, sabe? Segurando o Ctrl. Ah, e essa dica também serve pra cercas. Anotada a dica? Agora vamos pra dentro da casa. Surgiram algumas perguntas de como eu fico dentro da casa. E essa pergunta eu não entendi muito bem, mas deve ser porque, sei lá, eu tô com todas as paredes levantadas e dá a impressão de que eu estou dentro da casa. Não sei, gente. Eu não entendi mesmo essa pergunta, mas cá estou, normal, dentro da casa, com todas as paredes levantadas. Caso vocês tenham mais dúvidas, deixem nos comentários que eu vou respondendo ao longo do projeto, combinado? Agora vamos decorar a sala. Eu pensei em decorá-la usando três paletas diferentes e por fim nós fazemos uma votação pra qual eu devo deixar na casa. E a primeira paleta é a branca com azul escuro, com um toque de algumas outras cores, é claro. Eu tô usando móveis dos meus criadores favoritos, eu já indiquei pra vocês em vídeo. Na verdade, a maioria dos móveis são do Peacemaker IC, que é um criador que eu amo forte. E como eu disse, eu pensei em fazer algo inspirado na casa da Nat, que utiliza a maioria dos móveis desse criador. E a casa da Nat, gente, é uma casa com pegada mais clássica, mas com os móveis mais modernos, sabe? Eu não sei exatamente se eu posso chamar esse estilo de escandinavo. Inclusive, gente, eu tô pensando seriamente em fazer uma segunda pós-graduação, agora na área de design de interiores, porque é uma área que muito me encanta, e eu poderia até poder dar dicas com mais fundamentos, além de modéstia à parte, bom gosto. E sei lá, eu vou juntar dinheiro, amadurecer essa ideia, e quem sabe, né? Mas voltando aqui pra decoração da casa, caso vocês tenham alguma dúvida sobre como eu faço determinadas coisas, podem me perguntar. Eu utilizo de vários paranóis pra deixar os objetos exatamente onde eu quero que eles fiquem, e pode ser que algumas coisas confundam vocês. Bom, não seria decoração danada se não tivesse cacareca e plantinha espalhada pela decoração, né? E olha que eu tenho me controlado, eu posso dizer até que eu tô numa pegada mais minimalista, ou não, me julguem. A sala ficou bem espaçosa, né, gente? Ali pra trás das poltronas, eu pretendo fazer a sala de jantar e ao lado da cozinha. Inclusive, eu perguntei pra vocês sobre o terceiro quarto, e vocês deram várias ideias, falaram também de eu fazer um escritório, mas o escritório já vai ter, tá, galera? Eu só parei um cômodo para o escritório. Inclusive, a casa base do projeto já está no meu blog, vocês podem baixá-la e decorar como quiser, né? Se vocês estiverem decorando, posta a fotinha no Instagram, me marca com a hashtag DCAN, que são as siglas do Decore com a Nath, e eu vou lá procurar e eu vou adorar ver as fotinhas de vocês. Bom, depois de ver ali a decoração quase pronta, eu acho que talvez o tapete no tamanho original dele tivesse ficado melhor, né? Porque eu cheguei a diminuir, mas depois eu quero testar como ele fica no tamanho original. Eu acho que vai ficar mais bonito. Vocês viram que eu deixei donuts em cima da mesinha de centro pra vocês? Aproveita, deixa um donuts pra mim nos comentários também, e o modo secreto de hoje vai ser um donuts, tá, galera? Deixa aqui nos comentários, e continua assistindo o vídeo, pois a decoração ainda não terminou. Se vocês não estiverem gostando das cores que eu estou usando, relaxa, que como eu disse, teremos mais duas opções. Eu acho que essa primeira paleta deu a sala um ar mais sério, chique, mais sério. E como se já não bastasse as plantas que eu coloquei, eu coloquei essa mesinha aqui do lado do sofá pra colocar, mas esse aquário, aquário, não, terrário, terrário com suculentas dentro, que eu acho muito lindo, gente, ter na casa da Nath, e eu morro de amores por ele. Eu confesso pra vocês que eu dei uma travadinha na escolha dos papéis de parede, porque paredes eu gosto de tudo muito neutro, pra não aparentar um cômodo muito poluído, sei lá, vocês devem ter percebido que a casa da Nath, 80% dela é tudo branco, né? E eu gosto de mesclar cores de paredes diferentes também. Por fim, eu deixei as paredes com a mesma cor, com exceção da coluna, né? Eu utilizei esse azul mais escuro, que eu acho que deixou o cômodo muito chique, e eu escureci também um pouco mais o piso. Por fim, depois de colocar o lustre e recolorir algumas paredes, foi assim que ficou a primeira opção, galera. Gostaram? Agora vamos para a segunda paleta de cores, que no caso eu usei os mesmos móveis, mas como eu mudei as cores de quase tudo, o cômodo praticamente virou outro, minha gente. Com as cores preto e branco, eu acho que o cômodo ficou mais moderninho. Enfim, eu acho que ficou mais bonito no preto e no branco. O que vocês acham? Eu vou abrir uma enquete pra votação, tá? Mas eu também quero saber a opinião de vocês nos comentários. Eu amei forte a interação de vocês no último vídeo, e eu quero ver vocês de volta aqui nos comentários. Como os móveis estavam todos escuros, eu clareei as paredes e eu voltei o piso pro piso original da casa base, sabe? No outro eu escureci e esse eu clareei. Vejam o resultado. E agora, a terceira e última opção. Eu particularmente mudaria na segunda opção apenas as almofadas das poltronas. Eu acho que elas poderiam ter sido, sei lá, algo mais escuro. Enfim, talvez depois eu mude isso. A terceira opção são cores pastéis, e eu trouxe um pouco desse colorido como opção, pois eu sei que tem muita gente aí que gosta. E eu ainda não mostrei o novo estúdio da Nath, mas ele tem essa pegada de tons pastéis. Na verdade, eu não mostrei porque ele não tá pronto ainda, gente. Bom, aqui eu deixei tudo clarinho, tá? Mudei as cores das paredes, do piso, deixei mesmo tudo bem clarinho. Por fim, galera, quando eu tava editando o vídeo, eu acho que eu poderia ter feito uma terceira opção. Ao invés de colocar cores nos móveis, ou cores nas decorações, eu tivesse deixado tudo branquinho, sabe? E usado, talvez, um pouco menos de rosa. Enfim, talvez eu traga no próximo episódio uma quarta opção pra vocês, mas por enquanto vocês podem voltar nessas três opções, tá? Qual delas vocês mais gostaram? Me contem nos comentários também, e volte aqui no cardzinho. E é isso, minha gente! Mesmo os móveis, três paletas de cores diferentes, tá aparecendo pra vocês agora, e vocês podem voltar e me contar o que vocês acharam. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Compartilha com as amigas. E se não gostaram, compartilha com as inimigas, que é pra todo mundo assistir. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau!